Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vlog mostrando pra vocês a minha caça a uma mesa ou uma cadeira aqui pra esse conjunto aqui. Quem é inscrito aqui no canal há muito tempo já deve ter visto que eu reformei essa mesa, eu comprei ela no brechó, só que uma das cadeiras quebrou, então eu agora tô com três cadeiras só. Então eu vou tentar ou comprar uma cadeira pra botar aqui e aí eu vou pintar tudo de novo, de uma outra cor, vou trocar o forro, porque eu quero dar uma mudada mesmo. Ou então eu vou comprar uma nova mesa com quatro cadeiras ou talvez seis cadeiras. E eu vou levar vocês com a gente pra vocês verem o que eu vou fazer, o que eu vou comprar, o que eu não vou comprar, então vamos lá comigo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ela tá justa Ela tá bem justa De que? Estreste? Essa calça que a minha mãe vai levar Tá 3 dólares e 50 centavos Esse vestido aqui Meu pai pegou pra gente Ele pegou um igualzinho pra mim e pra minha mãe Pro Natal Nós vamos botar isso no Natal? Ele falou que é pra gente usar no Natal É, não, esse vestido aqui Tá muito cafona Não Esse aqui eu vou levar, é um casaquinho Da Banana Republic Achei ele muito fofo Ah é, é um pullover É um pullover, é Nem vi o preço, quanto é que tá aí? 3 de 99 Ah, 2 dólares Eu cheguei em casa e agora eu vou mostrar pra vocês Tudo que eu comprei no brechó Lembrando que eu só fui pra comprar uma cadeira Ou uma mesa, né Eu cheguei lá e vi várias mesas, várias cadeiras Mas eu resolvi comprar 4 cadeiras dessa aqui, ó Dessa daqui, eu achei ela bonita Só que o que eu vou fazer, gente? Eu vou reformar ela Eu vou porque Eu não quero essa parte aqui escura Então eu vou pintar ela de branco É, ou cinza Não sei ainda Talvez eu troque Esse estofado aqui Porque eu já tô querendo É, mudar um pouco Lá a minha cozinha Então Eu não comprei a mesa Tinha uma mesa Com 4 cadeiras lá Que era na verdade O mesmo preço das 4 cadeiras Que eu comprei Eu vi uma mesa lá Que tava 75 dólares A mesa e 4 cadeiras Essa mesa que era 75 dólares Eu não gostei muito das cadeiras Entendeu? Essa cadeira aqui Eu achei ela linda Ela é pesada É uma madeira boa Então eu resolvi comprar Essas 4 cadeiras E vou reformar E vou fazer um vídeo Mostrando pra vocês Pode deixar Acho que eu vou pintar também A mesa da minha cozinha Com a mesma cor que eu pintar A cadeira, né? Mas vamos lá Agora eu vou mostrar pra vocês Tudo que eu comprei Tudo que eu comprei Meu pai e minha mãe também É, meu pai comprou Essa blusa aqui Eu acho que foi 1 dólar e 50 Essa blusa que meu pai comprou Ele comprou essa bermuda aqui também Que custou 2 dólares Tudo hoje tava metade do preço Então custou 2 dólares Essa bermuda aqui Ela é de uma marca chamada Hollister Hollister Sei lá Hollister Essa blusa aqui Eu não sei de onde que é não Deixa eu ver de onde que é Ah, eu não sei que marca é essa não Mas é esse símbolo aqui, ó Não sei Eu não entendo muito bem não, gente A minha mãe comprou essa calça aqui Essa calça aqui Custou 3 dólares Ela comprou essa calça azul Que ela experimentou lá na loja Eu acho que eu mostrei pra vocês Essa calça custou 2 dólares 2 dólares Novinha, gente Novinha Achei bonita essa calça Achei bem bonita Eu vou compartilhar com a minha mãe Que eu compartilho Hoje eu vou postar com a minha mãe Ela comprou esse casaco aqui Esse casaco é da New York New York Company Foi 1,50 1,50 esse casaco Que minha mãe comprou Minha mãe comprou essa calça aqui Que eu também vou Vou compartilhar com ela Essa calça aqui Custou 3,50 Minha mãe comprou também Essa calça aqui Ela é da Lula Lula Roll Sei lá Que marca é essa Lula Lula Roll Lula Roll Gente, esse brechó Pra quem conhece Assim de marca Vai chegar lá E vai ficar doido Porque tem muita marca boa Nesse brechó Assim, acho que eu conheço São Lacoste Calvin Klein Armani Eu vi coisa lá Então esse brechó Tem muita marca Assim conhecida Entendeu? Tem umas marcas Que eu não sei De repente vocês sabem Se eu falar aqui Por exemplo Essa Lula Não sei das contas Essa outra aqui De repente vocês conhecem Eu não conheço não Mas Essa blusinha aqui Minha mãe levou É uma blusinha bem simples Mas ela tem bojo Tem bojo aqui Custou 1 dólar Essa blusa Agora as coisas Que eu comprei Vamos lá Ah, eu comprei Esse casaco aqui Que eu mostrei pra vocês Lá na loja Achei ele muito fofo Ficou lindo Eu não sei que marca é essa Porque eu não consigo Ler isso aqui não, gente É essa marca aqui Sei lá Mas eu achei ele lindo Lindo, lindo Então eu tive que levar Comprei esse Esse suéter aqui Ele é da Banana Republic Banana Republic E ele custou 1,50 Teve um outro Meio laranja Assim Que eu ia levar Mas aí eu desisti Porque eu falei Ele tava bonito Mas eu não ia usar Levei esse chapéuzinho Aqui pro Théo Olha que coisa mais fofa, gente Com certeza vai ter foto No Instagram Com esse chapéu aqui Então achei fofo Levei Comprei essa bermuda Aqui também pro Théo Novinha, novinha, novinha É da Nautica E eu paguei 1,50 Levei também Isso daqui É uma roupa de Papai Noel Tinham várias lá, gente Várias, várias, várias Mas só que todas elas Só tinham tamanho pequeno Então eu só levei uma Porque eu até pensei Em comprar pra todo mundo Aí todo mundo Podia se vestir de Papai Noel Mas só vai dar pra eu Ou minha mãe Porque é pequeno Não dá no Gabriel Nem no meu pai Custou 2 dólares Tá fechada, gente Isso aqui ninguém nunca usou Entendeu? Tá novinha Todas elas estavam novinhas É o chapéu A barba A barba A blusa E a calça Gente, essa calça é muito pequena Não sei se vai dar em mim, não É muito pequena Acho que não vai dar em mim Esqueci de mostrar isso aqui, ó Minha mãe levou esse tênis também Da Nike Foi 5 dólares Da Nike? É Nike, é 5 dólares Achei ele muito bonitinho Porque o modelo dele É pequenininho, sabe? Eu gosto de um modelo assim, pequeno Minha mãe também A gente não gosta de tênis muito grandão, não Aqueles modelos grandes, sabe? Então esse daqui, ó Super fofinho 5 dólares No brechó Eu vou reformar a cadeira E a mesa lá da cozinha Porque eu quero Eu gosto de mudar Eu gosto de escolher a minha própria cor Entendeu? Eu gosto de fazer essas coisas Então eu vou fazer um vídeo Mostrando pra vocês, né? A transformação da mesa Das cadeiras e tudo mais Não esquece de se inscrever no canal Pra ver os próximos vídeos De ativar o sininho aqui em cima Ou aqui embaixo Não sei onde é que é o sininho Em algum lugar aqui Um beijo enorme E até o próximo vídeo Tchau